Saudações a todos aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining. E a flash dica de hoje, bem, deixa eu esclarecer. Essa flash dica não se aplica aos novos Scanias NGT, Next Generation Trucks. Por quê? Porque a Scania aboliu o setor verde do contagiros. É, ele não vai ter o setor verde nem no modo estático, nem no modo dinâmico. E a Scania também aboliu a pressão do turbo compressor. Eu, particularmente, não gostei disso, mas quem sou eu para criticar, não é mesmo? A flash dica de hoje, como utilizar o contagiros no modo dinâmico. E o que é o modo dinâmico e o modo estático? Vamos lá, o modo estático, você tem os LEDs verdes, né? O setor verde do contagiros apresentado a todo momento ali no painel. Então, como fica bem claro, os LEDs verdes vão de 1.100 a 1.500 rotações por minuto. Já no modo dinâmico, nós não temos os LEDs verdes aqui. Vejam só. E lembrando que os motores da geração DC13, né pessoal? Os motores Euro 5, que equiparam esses caminhões com a injeção PDE, ok? Os motores DC13, eles têm um torque máximo se manifestando entre 1.000 e 1.300 rotações por minuto. Então, nós temos várias versões desses motores, né? Nós temos o DC13 com 360, com 400, 440 e 480 cavalos. Agora, vamos falar aí um pouco de como o motorista pode tirar proveito do modo dinâmico do contagiros. Suponhamos que eu esteja dirigindo minha composição, né? O meu caminhão Scania atrelado a um semi-reboque e eu estou a 1.400 rotações por minuto. E aqui não tem nenhuma indicação, né? Dos LEDs verdes acendendo à esquerda ou à direita da agulha do meu contagiros. Por quê? Porque, obviamente, estou dentro aqui dos regimes mais econômicos de rotação. Agora, vamos ver se eu acelerar um pouco o que acontece? Olha só. Olha os LEDs piscando aqui, orientando para que eu vá para esses regimes de rotações mais econômicos. Vamos voltar. Estou a 1.400, vou para 1.850. Bacana, não? Lembrando, pessoal, os LEDs verdes, eles podem acender não apenas à esquerda da agulha do contagiros. Eles podem acender à direita também. No caso deles acenderem à direita da agulha, aí requer duas correções operacionais. Ou mais carga no pedal do acelerador, ou, como na maioria das vezes, reduzir uma marcha. Temos aqui, pessoal, também o setor azul, que é o setor recomendado para o uso do freio motor nos caminhões Scania. É aqui onde você tem a maior potência de frenagem. E é aqui também o limite de utilização do freio motor. Há já visto que a Scania não recomenda que passe aí dos 2.200 RPM. Por quê, pessoal? Porque se você pega, por exemplo, uma parte mais forte do aclive, se você está aqui a 2.300, rapidamente você pode chegar no setor vermelho. Então, trabalhando entre 2.000 e 2.200 rotações por minuto, além de você ter uma maior eficiência de frenagem, você tem 200 RPM aqui de margem de segurança antes de chegar no setor vermelho. Lembrando também, pessoal, muito critério, muita cautela ao utilizar o freio motor em dias de chuva, principalmente com o veículo vazio. Muito embora o controle de tração dos caminhões Scania irão atuar caso haja um risco iminente de travamento das rodas. Mas é bom evitar. Ah, professor, eu não posso usar o freio motor na chuva? Calma! Pode utilizar de forma gradual entrando em rotações baixas, onde ele não oferece tanta potência de frenagem e o risco de travagem das rodas fique bem amenizado. Ok? Então, critério, cuidado, principalmente se você trabalha com um cavalo toco. Pois um cavalo toco, um cavalo 4x2, ele tem menos resistência ao atrito lateral do que um cavalo trucado, desde que o eixo de apoio esteja apoiado no chão, não esteja com um truque erguido. E aí, pessoal, o que acharam da flecha dica de hoje? Ah, eu posso utilizar em qual forma, professor, você recomenda? Se você for iniciante e quer que o caminhão ajude você a encontrar os melhores regimes de rotação, fique no modo dinâmico. Se você já conhece sua máquina, já conhece, já sabe como operar, pode, sem problema, ficar no modo estático. Professor, e se eu pegar um caso desse aqui? Bem, se você pegar um caso desse, compre o nosso treinamento online, Multimarcas para Caminhões de Ônibus, lá estaremos explicando também a operação do NGT. Então, pessoal, é importante, conheça o nosso treinamento operacional online, totalmente multimarcas, totalmente online, muito fácil de acessar, de assistir. Acesse o site www.ecotrainingtrucks.com.br Lembre-se, se inscreva no canal, deixe um like, joinha, façam suas sugestões, comentários, estamos abertos, estamos abertos para novas sugestões, e por que se inscrever no canal? Para você se manter antenado aí, as novas tecnologias, para você que tem DNA, diesel na alma, é apaixonado por caminhões e ônibus, como a gente. Siga a gente no Instagram também, pessoal. Está na descrição do vídeo, Facebook, e todas as redes sociais. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!